Música Nessa semana nós lemos a Parashah Va'et Hanan. Nessa Parashah tem uma parte muito importante, óbvio que toda a Torá é muito importante, mas nesse momento Moshe Rabbeinu vai repetir os 10 mandamentos que foram entregues no Monte Sinai. Então a primeira vez apareceu quando o povo judeu tinha acabado de sair do Egito e receberam a Torá no Monte Sinai, na Parashah Itró. E agora, quase 40 anos depois, um pouquinho antes do falecimento de Moshe Rabbeinu, ele repetiu novamente os 10 mandamentos. A gente sabe que não tem nada na Torá que é desnecessário e algumas coisas precisa parar para olhar os detalhes. Aqui, se a gente comparar a primeira vez que está escrito na Torá os 10 mandamentos e a segunda vez que está escrito os 10 mandamentos, tem algumas pequenas diferenças, são diferenças sutis, mas que trazem mensagens muito profundas. Por exemplo, no quinto mandamento da Torá está escrito Você deve honrar o teu pai e a tua mãe. Na segunda vez, aqui na nossa Parashah Vaet Hanan, Deus acrescenta mais uma pequena informação. Qual a informação? Como Hashem ordenou. Você vai honrar o teu pai e a tua mãe, como Deus te ordenou a fazer. O que essas poucas palavras ensinam para a gente? A gente poderia pensar que essa mitzvah de kibu da veem, de honrar os nossos pais, é simplesmente uma mitzvah intelectual, que uma pessoa que recebe alguma coisa, ele tem obrigação de agora devolver. Então, a vida inteira, a gente recebeu dos pais alimento, a gente recebeu as roupas, quantas noites sem dormir dos nossos pais, quando estava com febre, quando precisava ir buscar em alguma festa. Olha quantos pais fizeram pela gente. Óbvio, é uma mitzvah intelectual. Eu preciso agora retribuir, eu preciso devolver para os meus pais, por todas as coisas boas que eles fizeram na vida. Deus está ensinando para a gente que não é esse o motivo verdadeiro da gente honrar os nossos pais. Por que a gente tem que honrar os nossos pais? Porque assim Deus ordenou para a gente fazer. Qual é a diferença entre a primeira forma equivocada de entendimento e a segunda maneira, que é a maneira correta de entender por que eu tenho que honrar os pais? Porque Deus ordenou. A diferença é mesmo Deus nos livre. Um filho que não recebeu nada. Vamos dizer um filho que tem pais ausentes, que não cuidaram direito desse filho. Esse filho não está isento de honrar os seus pais, porque isso é uma mitzvah da Torá, porque Deus ordenou. O que está por trás? Qual é a motivação dessa mitzvah? Da gente honrar os nossos pais? Então os nossos sábios explicam que é o Akarat Tatov, saber reconhecer as coisas boas que a gente recebe na vida. E os nossos pais, eles deram para a gente a vida. Se a gente está aqui, é porque os nossos pais trouxeram a gente aqui para esse mundo. Olha que incrível. A gente sabe que tem duas tábuas. uma tábua com cinco mandamentos, Benadam Lamakom, da pessoa com o Criador do Mundo, e uma tábua com mandamentos, Benadam Lehaveró, da pessoa com o seu companheiro. Mas o quinto mandamento, que é honrar os pais, está na tábua, Benadam Lamakom, da pessoa com Deus, e não Benadam Lehaveró. Então os nossos sábios explicam que tem três sócios na criação do ser humano. Deus, o pai e a mãe. Deus, ele entra com a parte espiritual, e o pai e a mãe com a parte física. São três sócios, e da mesma maneira que a gente tem a obrigação de honrar Deus, a gente tem a obrigação de honrar os nossos pais para desenvolver esse traço de caráter chamado Akaratatov, saber reconhecer as coisas boas que a gente recebe da vida. Olha que incrível. Os nossos pais, eles fazem tanto e tão constantemente que a gente acaba não percebendo e não agradecendo. Todo dia a gente chega em casa, a comida estava pronta, as roupas estão lavadas e passadas, está toda a casa arrumada, e a gente está tão acostumado a receber bondades que a gente acaba não reconhecendo e não agradecendo. Certa vez, um rapaz, ele foi para uma entrevista de emprego, era uma empresa muito grande, uma oportunidade incrível de emprego para esse rapaz. Ele traz o currículo dele, estudou numa excelente faculdade, parece uma pessoa muito esforçada, a conversa com o chefe da empresa está indo muito bem, mas o chefe da empresa percebe que esse rapaz, ele tem uma origem muito humilde, ele vê pelo lugar onde ele mora, ele vê que estudou numa escola estadual a vida inteira, e ele fala, uau, parabéns, parece que você veio realmente de uma vida com dificuldades, e você se construiu, eu estou vendo que você estudou numa universidade que é muito cara, como que você conseguiu pagar essa universidade? Então ele falou, olha, o meu pai, ele é carpinteiro, e todo o tempo que eu estava na universidade, ele trabalhava mais horas por dia, só para poder pagar a mensalidade, é graças ao meu pai que eu consegui me formar. Então, a conversa continua, e o chefe, quando ele está terminando a conversa, ele fala, olha, eu gostei muito de você, eu queria te contratar já agora, mas antes de contratar, eu quero te fazer um pedido, eu quero que quando você hoje chegar em casa, eu quero que você lave a mão do teu pai. E o menino não entendeu, mas tá bom, se é para conseguir um bom emprego, numa empresa tão grande, e ele chega em casa, e ele pede para lavar a mão do pai, o pai também não entende, o menino dá risada, fala, olha pai, eu também não entendi, mas esse homem que eu fui lá, pedi emprego na empresa dele, foi ele que pediu para eu lavar aqui a tua mão, então, só para eu falar para ele que eu lavei a tua mão. E quando ele começa a lavar a mão do pai, ele percebe quantas cicatrizes, são as cicatrizes de toda vez que o pai se machucou, quando ele estava trabalhando para pagar tudo o que o filho tinha, e o filho nunca tinha percebido. Quando ele chega na entrevista, no dia seguinte, o chefe pergunta para ele, olha, você lavou a mão do teu pai? E o menino falou, lavei, conforme o senhor pediu, eu lavei a mão dele. E o que você percebeu? Ele falou, eu percebi quantas cicatrizes o meu pai tem nas mãos, e é o fruto de todo o esforço dele para eu poder chegar aonde eu cheguei na vida. Então, o chefe falou, você está contratado, porque é isso que faltava, eu queria ter certeza que você é um funcionário que sabe reconhecer as coisas boas que você recebe, eu já vi pelo teu currículo, as tuas notas, mas isso para mim não era suficiente, agora você mostrou que você é o funcionário que eu tanto estava procurando. Tem um ditado que fala que uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não conseguem cuidar de uma única mãe. Então, por que isso? Porque uma mãe, ela está disposta a dar a vida dela para fazer o melhor. Se a mãe não tiver comida para ela, ela não está preocupada, ela está mais preocupada que os filhos possam comer do que ela mesma possa ter comida. Então, todos nós, eu em especial, tenho um agradecimento muito grande, eu tenho certeza, tudo que eu tenho na vida, toda a Torah que eu tenho na vida, todos os traços de caráter que eu consegui construir, foi o mérito da educação que eu recebi dos meus pais, e eu tenho um reconhecimento muito grande por eles. Os nossos pais, num certo momento da vida, a situação inverte. A gente recebeu tanto deles quando a gente era pequeno, chega um momento que eles vão envelhecer e eles vão precisar da nossa ajuda. Que a gente possa aproveitar esse momento incrível para poder devolver para eles um pouquinho de tudo que eles fizeram de bom na nossa vida. Shabbat Shalom. Música Música Legenda Adriana Zanotto